Gente, seguinte! Clima de romance no ar! Hoje é 12 de junho, dias dos namorados aqui no Brasil E você, provavelmente, pra estar assistindo esse vídeo, não tem ninguém Mas isso não quer dizer que isso seja uma coisa ruim não, hein? Eu também não tenho ninguém, eu também estou aqui com vocês, tudo bom? Pra gente comemorar essa data, eu resolvi fazer uma listinha aqui com 5 casais Que não estão, né, juntos, não assumiram que estão juntos, tudo bom Mas que, assim, eu vou soltar aqui no universo, só vão ser felizes quando estiverem juntos Soltei no universo, então se você quiser saber quais são os 5 casais que eu separei aqui Fique aí, vamos comigo! Oi, eu sou o Luiz, você tá no canal Aquele Fã, já se inscreve se não é inscrito, ative as notificações Pra ficar sabendo quando tem outros vídeos, já curte esse vídeo também Já comenta, diz aí um casal que vocês acham que, pô, vão ser felizes realmente com outra pessoa Quando estiverem juntos Porque, assim, gente, ó, existe uma diferença, tá? Eu acho que a gente tem que ser feliz sozinho, tem que se amar, tem que, sabe, se curtir sozinho E aí, quando estiver com alguém, né, é pra somar, é pra completar Então, esses 5 casais que eu fiz aqui, ó, eles só vão, sabe, conseguir realmente estar aí no ápice de uma relação Quando estiverem juntos E o primeiro casal que eu trouxe aqui vai ser Larry, que é um casal aí entre o Harry Styles e o Louis Thomson, né Os dois integrantes da One Direction, muita gente shippa ele Provavelmente, gente, se não me engano, sabe, Larry eu acho que é o mais antigo dos casais Acho que mais o pessoal shippou, que foi um negócio louco É, sério, quem viveu aí essas épocas de Larry, né, Aureus, Aureus, tá certo isso, gente? Enfim, quem viveu o fervor de Larry, não é mesmo? Os fetos Larry sabem bem do que eu tô falando A gente tem muitas evidências relacionadas aos meninos, né, até hoje rolam muitas coincidências Muitos fatos, muitas coisas em torno dos dois Até então, né, não foi ainda confirmado, consagrado Mas o próprio Harry já um dia falou que o crush dele, né, o amor dele, da vida dele é o Louis O que eu sempre achei muito bacana em Larry foi sentir a representatividade de um casal gay, né, entre homens Nesse meio, assim, porque era muito louco, né? No início da One Direction, a gente tinha um fandom E quando alguém falava, ah, será que ele é gay, será que não é? O pessoal não gostava muito, ainda era um certo tabu Hoje em dia é capaz de alguém te matar se você chamar alguns meninos de hétero Porque houve realmente essa evolução, eu acho que muita gente, né, aprendeu a respeitar, entendeu melhor, né, o que é um casal gay, os homossexuais A partir aí de Larry e, enfim, se estão juntos, se não estão juntos, se vão ficar juntos Isso é o de menos quando se trata de uma evolução pessoal do fandom e das pessoas Já nosso segundo casal aqui, não rolou esta evolução entre o fandom Porque eu acho que desde o início todo mundo queria que elas duas fossem realmente sapatão E que se pegassem e pipa popó É lógico que existe uma parcela aí, né, que não gosta, que não quer Mas não beira nem só o preconceito muitas vezes Beira mais a, sei lá, a ignorância ou a não querer mesmo Não gostar, sei lá E eu tô falando de Cameron, que é a Camila Cabello e a Lauren Pockenharag São duas meninas aí do Fifth Harmony, né Ex-integrante, eu não vou dizer ex-integrante, né A banda está em pausa, a Camila tinha saído Mas foram sim da Fifth Harmony And na Fifth Harmony, que teve o maior boom das meninas, né Eu acho que Cameron chegou a ser mais falado, mais comentado, mais, sei lá Do que a própria Fifth Harmony Muita gente, eu conheço muita gente Na verdade, sério 70% ou 80% das pessoas que eu conheço E que gostam da Fifth Harmony Começaram a usar da Fifth Harmony através de Cameron Através de fanfics, né Junto ali com o Lauren, eu acho que Cameron Meio que começou isso tudo O Lauren começou antes, porque o André Action vem antes e tudo mais Mas Fifth Harmony, né E Cameron trouxeram também muito isso, né Esse lado de fanfic E trouxeram também esse lado de mulheres, né Ficando e tal Eu acho muito legal Essa geração Que faz com que Todas aquelas estereótipos, né De girl bands e boy bands Caiam por terra A One Direction em si Destruiu todos esses tipos de estereótipos E a Fifth Harmony também fez muito isso Inclusive em relação aí A os casais Antigamente a gente não via, né O pessoal shippando Integrantes da Backstreet Boys Integrantes, né Das Spice Girls, por exemplo Isso não existia muito A gente via mais quando eles estavam com alguma mulher Ou elas estavam com algum cara E o que o pessoal gostava ou não Não era nem shippar Porque não era nem vivo nessa época também Tudo bom Com Fifth Harmony, com Cameron, né A gente pôde ver nascendo isso, né Até hoje Mesmo com a banda em atos Mesmo a Camila tendo saído Um dos assuntos sempre mais comentados É Cameron Todo mundo fala de Cameron Todo mundo gosta de Cameron E isso é bem bacana E bem visível também Acho que chega a ser até um Sei lá Um portal, sabe Uma coisa mágica Cameron Falou Cameron O negócio só explode de amor E só lembrando, hein Por mais que não tenha nada Confirmado em si, né Sobre Cameron Por mais que não esteja público e tal Assim como o Harry Styles A Camila Cabello também já falou uma vez Que a sua crush aí É a Lauren fucking Her Então é algo que eles dois tem até em comum, né É esse fato Na verdade, você vê que Tanto o Harry quanto a Camila Eles parecem muito, né E tanto a Lauren quanto o Louis Parecem muito, né A imagem deles se parecem muito A forma que eles agem muitas vezes Parecem muito Então, coisas pra gente ficar ligado aí, né Cameron e Larrys É realmente o modelo De shippers LGBT K, plus, M, plus Bom, agora eu vou pra um casal Muito delicinha Que é o Shawn Mendes E o Nile Horan, né Muita gente shippa Muita gente não shippa O pessoal odeia Muita gente ama Eu super amo Eu super apoio Até porque, gente Vamos combinar, né Todo mundo que aparece com o Shawn, né Depois aparece aí namorando Casando Constituindo uma família Todo mundo que parece com o Nile Também acaba terminando, né Nunca tá ali junto de fato E aí A gente sempre encontra quem? Shawn Mendes e Shawn Mendes e Nile Horan Né Sempre juntos São dois bolinhos Eu acho que eles têm tudo pra dar certo Ah, Luiz Mas eles são heterossexuais O problema deles Na minha cabeça Só assim vai funcionar Tem gente que shippa o Shawn Com o Nick Jonas Eu até acho legal também Mas assim Com o Nile, gente Sério Eu acho que ele realmente Sabe Seria feliz Mas eu fico imaginando Os dois acordando juntos Né Um beijinho de boa noite Um beijinho de bom dia O abraço quentinho ali Nos braços do Shawn O Nile acordando ele Com aqueles olhos azuis Ah, gente Pelo amor de Deus Não tem como não shippar Né Fora que Assim Eles parecem que Se dão bem Tipo Amizade bacana Sei lá Tem um negócio neles Que eu acho que dá certo Se não for pra um namoro Um casamento Que seja uma pegação Né E que vaze aí Algumas fotos Pra gente ver Assim Pelo amor de Deus Esporádico Eu não tô pedindo nada A ninguém Eu não tô pedindo nada De ninguém Um outro casal Que eu shippei muito Na vida É Demi Lovato E Selena Gomes Né Semi Era um shipp Sério Elas duas Muita gente Que era um fã das duas Tipavam as duas Queriam as duas juntas Lógico que não era Essa intensidade toda Porque na época Ainda não tinha Essa febre Essa vibe Toda de tipar as pessoas Mas a amizade das duas Desde sempre Foi algo que todo mundo Gostava muito Se agradava muito Né Então assim Até hoje As pessoas Querem ver A Demi e a Selena Juntas De alguma forma Eu sempre fui Um pouquinho mais além Talvez seja Porque minha mãe Não me deu a vacina E aí eu fiquei Realmente meio doente E é o que acontece Eu sempre gostei Muito da amizade das duas Sempre achava Que as lutas Eram perfeitas Juntas E aí eu falei Rapaz Estão amigas Estão maravilhosas Estão juntas perfeitas Deveriam ficar Deveriam realmente Estar ali Né Com o velcro Se batendo Nunca tivemos Né Realmente Fatos E evidências E coisas ali Que Embasassem Né Nisso Mas as pessoas Tipo o que quiserem Eu tô aqui Pra achar o que eu quiser E ninguém Vai me obrigar A fazer o contrário Tipo mesmo Demi e Selena Eu acho que hoje Até hoje Seriam sim Um casal bacana Uma amizade aí Bem colorida E bem construída A Demi né Já se assumiu Bi Então só falta Realmente a Selena Embora eu acho Que Selena é hétero Mas assim Whatever gente Pelo amor de Deus Selena é um bi No mínimo Minha filha Vai abrir aí As experiências Outro casal Que eu já tipo No nível Louco É Genlisa E Chia Lisa E aí você vai me dizer Luiz Mas Chia Lisa é um E Genlisa é outro Mas gente Não tem como Eu acho muito fofo Eu acho fofo A Lisa com A Jenny Eu acho fofo A Lisa com você Eu acho fofo A Lisa A casa de som Gente Eu acho fofo A Lisa é igual Pra mim assim O Callum Da Five Seconds of Summer Pra mim Todos os meninos Pegavam ele Ele Sério Qualquer chip Com Callum Tá maravilhoso Pra mim A Lisa é a mesma coisa Qualquer menina Que quiser dar um Pega nela ali Fazer um carinho A noite Eu estou aceitando Então assim Também não temos O que temos Não são coisas Assumidas E tudo mais A gente tem Alguns fatinhos Algumas evidencinhas Uma mão aqui Uma mão ali Um olhar Um beijinho Que se dão A gente tem muito isso Com as meninas Do Blackpink Mas Não tem nada Realmente Concreto Que diga assim Ah não É Genlisa É Tia Lisa Não tem gente Pelo amor de Deus Ah mas tem isso Tem aquilo Não tem gente Elas não assumiram O negócio Tá bom Meus amores E ó Eu fiz uma listinha Pra você assistir Cinco filmes De romance Tem de gay Tem de lésbica Tem de heterossexual Não juro Só que tá lá No Instagram No meu Instagram Arroba AqueleFanTV Então corre lá Pra assistir Se você gostou Dessa lista aqui De casais Vai lá assistir Os filmes também Mas agora Obviamente Eu gostaria de saber De vocês O que vocês acharam Gente Vocês chipam Algum desses casais Que eu mostrei a vocês Se não chipam Com quem vocês chipam Mostra aí Diz aí as pessoas A Luísa Eu não chipam o chão Com o naio Eu chipam o chão Com o fulano A Luísa Eu chipam a Camila Com o ciclano Né Bota aí embaixo Que eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou